8 horas da manhã, já acordou, já tomou café, fez a outra aula, não fez, depois volta lá para depois avançar para a aula do próximo horário. Essa aqui é a jornada dos mini cursos para ajudar a ampliar o seu raciocínio clínico. Garanto que alguma dessas aulas vai te dar um estalo assim, caramba, eu posso usar isso aqui na prática assim, assim, assado. Ainda que você não seja formado, você pode usar nos seus estudos. Pois bem, agora que já está mais acordado, são 8 da manhã, a questão é diagnóstico, diagnóstico psicanalítico. Essa questão é complicada porque existe uma babel, sabe a torre de babel, em que as línguas ali não se entendem? É muito parecido com o que temos quando falamos da área psi, porque eu tenho diagnóstico na psiquiatria, eu tenho diagnóstico na psicanálise, mas mesmo na psicanálise eu tenho perspectivas diferentes. Então, para te dar um norte aqui, vamos pensar em algumas coisas. Quando eu falo de diagnóstico, vamos pensar em Freud, que é uma base mais comum. O Freud, ele faz uma divisão a princípio, pensando em neurose e psicose. Depois, em textos, ele fala ali sobre um outro tipo de defesa, que tem a ver com o desmentido, que vai abrir uma ideia ali do fetichismo, e que vai levar depois para uma perspectiva sobre perversão, que é o que o Lacan vai fazer. Três posições diferentes diante da castração da lei. De forma muito, muito reduzida, porque temos pouco tempo nessa minha aula, eu vou dizer que o neurótico é aquele que aceita a lei, que aceita a falta, apesar de aceitar assim, com o negócio entalado na garganta, mas aceita fazer o quê? E, através da fantasia, consegue retomar essa coisa que precisou abrir mão. Eu vou pensar, então, que na psicose, eu tenho uma negação dessa falta, negação da castração. O Freud até coloca, né, num texto sobre narcisismo, que a pessoa, num momento de passar para a experiência de falta pós-complexo de édipo, ela retorna ao narcisismo secundário. E eu tenho ali a questão da perversão, que é uma posição dupla. Há um só tempo eu reconheço e, ao mesmo tempo, eu nego, né? Eu aceito e depois eu faço o desmentido, que é a perversão. Pois bem, isso é uma forma de pensar, você encontra no Freud, você encontra no Lacan, mas nem todos da psicanálise pensam por essa via. Tem autores, ah, e isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar, e esse tipo de diagnóstico, ele só pode ser feito na relação transferencial. Sendo assim, é muito difícil você, por exemplo, pegar um caso visto de fora e falar assim, ah, essa pessoa é tal coisa. Porque o diagnóstico em psicanálise, nessa perspectiva que eu trago para vocês, Freud, Lacan, a coisa está acontecendo na relação transferencial, é com aquele analista, comigo, como analista, que eu posso fazer uma avaliação diagnóstica, colocar ali uma hipótese diagnóstica. Hipótese diagnóstica, nunca bata o martelo, né? Bom, mas mesmo dentro da psicanálise, eu tenho autores que pensam diferente. O Winnicott tem um texto chamado Variedades de Psicoterapias, está lá no livro Privação e Delinquência, em que ele traz ali, diz assim, olha, Freud, para falar das neuroses, já está dito ali. E ele fala assim, mas na minha clínica, de um outro lado, eu falo aqui dos pacientes, ele fala, tem os pacientes depressivos, que a Melanie Klein falou, mas tem os pacientes deprivados, ou seja, aqueles que tiveram algo e perderam, não foram privados. Até o título do livro está errado, na verdade, né? Privação você nunca teve, deprivado você teve e perdeu. E são as pessoas que vão compor, normalmente, as pessoas antissociais, as pessoas borderlines. O Winnicott escreve dessa forma. Então ele pensa em estágios de dependência, estágios de você teve e perdeu, enfim. Inclusive, tem um texto também, que está no ambiente dos processos de maturação, no capítulo 5, que ele fala, assim, das falhas ambientais, nas várias fases e as consequências psicopatológicas, né? Consequências dos adoecimentos psíquicos. Mesmo dentro da psicanálise ainda, mais um exemplo, tem o cara chamado Otkenberg, que a gente pode pensar, assim, onde o Freud ou o Lacan, melhor dizendo, coloca a perversão e fala, a perversão, na verdade, não é uma terceira estrutura. A terceira estrutura, na verdade, é o borderline. E aí ele traz uma compreensão muito interessante, que ele vai pensar o borderline não como um simples quadro, né? Uma personalidade borderline. Ele vai pensar em níveis de funcionamento. Ou seja, eu tenho um nível de funcionamento neurótico, um nível de funcionamento psicótico e um nível de funcionamento borderline. Sendo assim, eu posso ter uma pessoa histérica, no nível de funcionamento psicótico, no nível de funcionamento neurótico, no nível de funcionamento borderline. Se você vai perceber, tem vários casos, assim, que são descritos como borderline, que seria, na verdade, uma pessoa histérica no padrão borderline. Enfim, só vou pensar em mais uma leitura que tem. E eu tenho o diagnóstico que é feito na psiquiatria, porque ele é mais descritivo. Você tem critérios diagnósticos, né? Então, você tem ali, você pega lá no DSM, DSM-5, você tem lá o capítulo sobre transtornos da personalidade. E aí, eu tenho os grupos A, B e C. Cada um desses grupos tem características gerais. Grupo A, são pessoas esquisitas e persecutórias. Grupo B, pessoas dramáticas e manipuladoras. E grupo C, pessoas inibidas e ansiosas. Dentro de cada um desses grupos, eu tenho os vários tipos de personalidade, os vários tipos de transtorno. Grupo A, paranóide, esquizóide, esquizotípico. Grupo B, narcisista, borderline, histriônico e antissocial. Grupo C, eu tenho obsessivos, evitantes e dependentes. E aí, nesse caso, o critério é feito assim. Você tem no DSM, você tem os critérios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, você tem assim. Se você fechou, na leitura, uma pessoa com 5 desses critérios, ela se encaixa dentro desse tipo de transtorno. Desde que esse transtorno seja diagnosticado em uma pessoa já na fase adulta. Você não vai fazer isso nunca com adolescente ou com uma criança, que isso é um risco gigantesco. Enfim, então, é uma outra forma de fazer esse tipo de diagnóstico. Aí, você tem autores que conseguem conversar com isso. Uma dessas pessoas é a Nancy McWilliams, em que ela pega diversos tipos de personalidade, ela pega, acho que 11 personalidades, em que ela passa, inclusive, para essas leituras. O borderline, como é que o Watkenberg pensa sobre isso. Aí, passa sobre o que é o histérico, o paciente masoquista, o paciente obsessivo, o paciente psicopata. Enfim, ela traz diversos tipos. E aí, nesse caso, que é uma autora que vai pela via da psicodinâmica, ela põe para conversar os vários autores. Eu gosto bastante de quem consegue fazer isso de uma forma com precisão e com respeito, com limite. E ela traz um ponto muito interessante, que alguns autores perceberam isso, principalmente a turma do Winnicott, por exemplo, Andrea Green e outros, que é a questão dos sentimentos contratransferenciais do terapeuta do analista. E o que ela quer dizer com isso? O que ela traz a ideia? Que o paciente, por exemplo, borderline, ele desperta num terapeuta, normalmente, sentimentos X, Y, Z. O paciente narcisista, normalmente, desperta numa pessoa, num analista, sentimentos de desvalorização, sentimentos de inutilidade e futilidade. Pessoas histéricas despertam, normalmente, sentimentos num terapeuta de impotência. Então, assim, claro que tem as questões, vamos imaginar que pode ser um terapeuta ruim, que não fez um bom estudo, um bom treinamento, não faz terapia, não faz supervisão, enfim, pode ter a galera que realmente é ruim. Mas mesmo quem tem todo o cuidado, pensando num bom terapeuta, mesmo essa pessoa, ela teria esses sentimentos. E esses sentimentos são... Qual que é a ideia, né? A ideia é que você possa tirar desses afetos que você sente, como você é afetado por isso, pra incluir o diagnóstico. Tem uma passagem muito legal que o Winnicott, ele tá fazendo uma palestra pra religiosos, né? Acho que são pastores. E aí, um pergunta pra ele assim, como é que eu posso saber se o paciente que eu estou atendendo... Ou melhor, o pastor diz assim, como é que eu posso saber se uma pessoa aqui da comunidade, da igreja, vier buscar nossa ajuda, ele diz assim, como é que eu sei se eu posso ajudar ou se é um caso que eu preciso levar pra um psiquiatra, encaminhar pra um psiquiatra, pra um psicanalista. E aí, o Winnicott diz o seguinte, se você escutar uma pessoa e por mais difícil que seja a história dela, você não perca o interesse por ela, você pode fazer alguma coisa por ela, você pode... Você escuta essa pessoa. Porém, se uma pessoa traz um outro tipo de assunto, mais brando, qualquer tipo de assunto, mas te causa um cansaço gigantesco, um sono gigantesco, é melhor você encaminhar, é melhor você indicar que procure um psiquiatra, um psicanalista. Então, é isso. Gente, isso você encontra, essas ideias, eu explorando cada uma das personalidades da McQueen, que a... Nossa McQueen anos descreve, no meu curso sobre diagnóstico psicanalítico. Você pode estudar lá, mas, claro, se você quer estudar sozinho, você pode comprar o livro, você pode adquirir o livro e estudar por lá. A diferença é que eu pego os carros ali e eu trago pras coisas muito práticas que eu já vivi na minha clínica e também acho que acaba ficando mais acessível quando você vai por essa via. Mas, fica à vontade. Então, bons estudos. Então, bons estudos. Então, bons estudos.